Bom, como nós estávamos falando, nós temos um programa bem interessante, até vou puxar esse gancho, como antes de entrar o ar a gente comentou. Estávamos conversando nos bastidores. Isso, a Ademar me trouxe uma sugestão bastante interessante de outros municípios, e nós temos uma ação sendo desenvolvida, já tem um projeto de lei na Câmara de Vereadores, que vai ao encontro num formato muito parecido do que o Ademar nos citou, que é o programa Água Limpa. O programa Água Limpa tem a intenção de, juntamente com produtores rurais, desenvolver uma forma de proteção de fontes de água inascentes, que muitas vezes, em alguns casos, na verdade, no interior do município, é a única forma de oferta de água para essas pessoas. Às vezes é algumas residências mais isoladas que não possuem rede de água, que cheguem até suas residências e se utilizam dessas fontes naturais. Mas muitos desses casos, essas fontes, elas não oferecem total qualidade para o consumo, são fontes superficiais que acabam tendo algum tipo de agressão, digamos assim, à qualidade da água, seja pela condição natural mesmo, ou seja por intervenção humana. Então, qual é que seria o nosso objetivo com isso? Além dessa proteção ao meio ambiente, que seria a proteção da fonte, ainda a gente tem uma possibilidade de fazer o tratamento dessa água individual nas propriedades, dessas fontes individuais nas propriedades, para trazer até as residências. Então, seria uma alternativa para trazer água potável a essas pessoas, essas residências que hoje têm água de origem superficial natural, mas muitas vezes sem o tratamento. Então, o objetivo seria esse, a gente trazer essa água potável a essas famílias que não existem redes hídricas. Então, esse projeto está na Câmara de Vereadores, provavelmente essa semana existe algum debate, não sei até se não vai à votação essa semana, para aprovação ou não, mas é um projeto bastante importante. Bem interessante. Que vai trazer uma alternativa muito boa para essas comunidades. É, eu até comentei com o vice-prefeito e secretário-geral da administração Eder, que é o transcurso da semana passada, eu li uma reportagem no jornal, eu não lembro o município, que adotou medidas semelhantes e que apresenta excelentes resultados. É um município que não enfrenta problema na questão do abastecimento de água potável. É, exatamente. É uma situação parecida. Eu vejo que com essa proteção dessas fontes, dessas nascentes, você protege em si o meio ambiente e favorece a proximidade das famílias até essa água potável. E é esse um objetivo principal do programa Água Limpa. Acredito que vamos ter bastante pessoas contentes com essa iniciativa, porque quando eu era secretário da Agricultura, eu recebia diversas solicitações para a implantação de poços artesianos, para a implantação de redes de água, e muitas vezes a gente acabava não conseguindo chegar. A gente tinha algumas já em andamento, e às vezes apareciam outras totalmente distantes, em outro local, que às vezes eram algumas casas em específicos, e a gente não conseguia atender de forma imediata. Hoje, por exemplo, nós estamos com algumas redes de água sendo implantadas. Comunidade da Campinas, comunidade do Quebradente, Morro da Guavirova, comunidade do Pessegueiro, e tem mais algumas também que vai ser feita a licitação logo, que é a Estrada dos Farias, perto do Capão Alto. O próprio Capão Alto também tem uma rede de água, que possivelmente a gente vai ter que implantar logo. Enfim, existe demanda de diversas comunidades do município, e com esse programa Água Limpa, a gente acaba conseguindo suprir mais rapidamente, até posteriormente chegar a uma rede de água em definitivo.